E no vídeo de hoje um top 10 das músicas mais reproduzidas do Rosa de Saron no Spotify Se você quer saber quais são as músicas mais tocadas, fica aí que depois da vinheta eu conto exatamente tudo pra você Hello meus queridos e queridas, e aí tudo bom? Tá começando agora mais um vídeo pro canal da Vibe Rosariana Você deve ter achado um pouco estranho da onde que surgiu esse tema, mas eu vou explicar agora pra você Eu estava aqui sentado no meu computador pensando aí em futuros temas aqui pro canal E uma coisa que eu faço toda vez que eu escrevo roteiro é ouvir música Não exatamente Rosa de Saron, eu posso estar ouvindo desde rock até Rio Negro e Solimões É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota Muito chato E nisso que eu estava aqui escrevendo o roteiro, eu botei no Spotify e me deparei que No Spotify do computador, cada música tem uns tracinhos do lado, sabe? Deve estar colocando aqui agora na tela E esse tracinho significa quantas vezes a música foi reproduzida no Spotify E aí eu já estava aqui né, pensei É um bom roteiro de vídeo pra trazer pra Vibe Só que eu tive essa ideia às 3 horas da manhã Só que eu sou um tipo de pessoa que não consegue deixar nada pro dia de amanhã Então o que que eu fiz? Eu acabei deitando na cama Só que eu fiquei acordado depois Até às 6 horas da manhã Fazendo uma planilha Dividindo CD por CD Com todas as músicas e todas as visualizações Então assim, dê um trabalho absurdo Mas tu fala assim, dê um trabalho absurdo Esse vídeo merece o seu like Merece a sua inscrição aqui no canal da Vibe Rosariana Só que antes de começar a falar Eu tenho um aviso pra dar pra galera do Rio de Janeiro Pessoal carioca Nossos conterrâneos aqui do Rio de Janeiro Se liga só No dia 28 Quer dizer Semana que vem Lá na Lapa Você deve conhecer, né? Vai ter show do Rosa de Saron no festival Hallelujah 2018 Sério, é isso mesmo que você tá ouvindo É o único show do Rosa de Saron no Rio de Janeiro esse ano Quando eu falo Rio de Janeiro Tô falando Rio de Janeiro capital, obviamente Então cara, pode ser a sua única oportunidade De assistir a turnê Grand Paradiso Então não perde Rosa de Saron dia 28 Na Lapa, no festival Hallelujah 2018 Nós vamos estar lá Vamos fazer uma cobertura muito top aqui pro canal Vai ter entrevista com o Rosa de Saron? Provavelmente vai, né? Eu espero que deixem a gente fazer pergunta pra eles Ah Tony, mas vocês vão perguntar da música nova? Sim, a gente vai perguntar da música nova Então vambora lá Vamos para a décima posição Dessa lista das músicas mais bombadas Do Rosa de Saron no Spotify E o décimo lugar Ficou com metade de mim Do CD e DVD A latitude e longitude Com a marca Acreditem De 1 milhão 39 mil E 761 reproduções Você é a metade de mim E eu pararia aqui E pararia aqui E o nono lugar Ficou com cartas ao remetente Do CD e DVD Acústico e ao vivo 2 Com a sonora marca De 1 milhão 91 mil 219 reproduções E o oitavo lugar Também ficou com cartas ao remetente Só que essa versão é do próprio CD Cartas ao remetente Com a marca de 1 milhão 93 mil 773 reproduções E o sétimo lugar Ficou com ninguém mais Na versão do CD e DVD Acústico e ao vivo 2 Com a marca de 1 milhão 303 mil 199 reproduções O sexto lugar ficou com Incompletude Do CD e DVD Acústico e ao vivo 2 Com 1 milhão 395 mil 269 visualizações Ou reproduções Como você quiser Quinto lugar ficou com o SEA Também da versão do CD e DVD Acústico e ao vivo 2 Com 1 milhão 739 mil 725 Reproduções E aí chegamos agora na metade da nossa tabela Já foram as primeiras 5 músicas E eu quero saber de você Dessas 5 aí Qual que você mais gosta? Qual que você achou? Que assim Nossa Não achava que o pessoal fosse ouvir tanto essa música Mas na verdade todo mundo ouviu Dando procedimento da nossa lista Quarto lugar Ficou com mais que um mero poema Também do CD e DVD Acústico e ao vivo 2 Com a marca Aí o bagulho aumenta um patamar De uma outra forma Que vocês não tem ideia A música mais que um mero poema Na versão do CD e DVD acústico e ao vivo 2 Está na marca de Ouçam bem 1 milhão 915 mil 634 Reproduções Essa é a última música que está aí na marca de 1 milhão A partir de agora Do nosso top 3 pra cima É só música com 2 milhões É algo muito bolado O terceiro lugar ficou com latitude e longitude Do CD latitude e longitude Obviamente Com a marca de 2 milhões 151 mil 129 reproduções A nossa medalha de prata ficou com Cassino Boulevard Na versão do CD e DVD acústico e ao vivo 2 Com a incrível marca de 2 milhões 459 mil 459 mil 396 reproduções E agora o nosso top 1 Com senhoras e senhores Qual é a música do Rosa de Saron Mais ouvida no Spotify Responde aí embaixo Agora Desce aí Vá nos comentários Eu vou dar aí pra você 5 segundos Vai 5 4 3 2 1 Pronto Acabou Quem botou botou Quem não botou não bota mais infelizmente Porque tá na hora de revelar A música mais ouvida do Rosa de Saron no Spotify Para os plantos de todos Eu acho que ninguém esperava nesse canal Que essa música estaria em primeiro lugar Obviamente o que eu estou falando É de Sem Você Senhoras e senhores Mas aí você que tá em casa me pergunta Tony Qual é a versão de Sem Você Que o pessoal mais ouviu Foi a versão do CD acústico preto Sem Você Na versão do CD acústico preto Chegou a marca de 2.814.456 reproduções Minha vida Minha história Só fez sentido Quando te conheci Agora para pra pensar comigo Se a gente somar só essas 10 músicas Dá um total de 61.407.561 reproduções Isso é algo completamente absurdo Para uma banda de rock Principalmente católica Eu não tenho aqui Todas as métricas Dentro do Spotify Mas eu acredito Que deva ser o maior número De uma banda de rock Católica Dentro da plataforma E isso mostra A força Que a banda Tem meu amigo Agora Se você quer um vídeo Especial Onde eu fale aqui Dos CDs Mais ouvidos Do Rosa No Spotify Deixe o seu comentário Aqui embaixo No vídeo Eu prometo que Semana que vem Se tiver muito comentário Eu faço um vídeo especial Para vocês Falando aí Dos CDs Da banda Do Spotify Fechou então? Combinado? Então comenta aqui embaixo Bastante Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deu um trabalho Para fazer Te fez realmente Uma planilha Com todos os CDs Da banda Na plataforma Durou muito tempo Uma madrugada inteira Praticamente Somando tudo Alinhando tudo Mas acho que ficou Uma coisa muito bacana Para mostrar A força que o Rosa de Saron Tem aí nas plataformas digitais Então é isso Gostou do vídeo de hoje? Deixa seu like Se inscreve também No canal da Vibe Rosariana Dia 28 Eu espero encontrar você Aqui no Rio de Janeiro Vem dar um abraço na gente E curtir um baita show Do Rosa de Saron E é isso Meus queridos E minhas queridas Muito rock, fé e poesia Na sua vida E lembre-se sempre Que nós Ainda estamos juntos Aqui E é isso A CIDADE NO BRASIL